E aí pessoal, vamos começar aqui esse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça todas as notificações, viu? E também, cumpre nossos livros e também vá no Instagram, Twitter, Facebook e faça tudo. Não vocês perdem esse vídeo pessoal, e aí? É rapaz, não vocês perdem esse vídeo. A gente vai começar ele já já. É pra próxima parte. Sarem que o professor vai mandar. É pra próxima parte, bora lá. Quebra, 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 quebra. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer, a rua tá muito estranha. Não vem perto, não dá pra te gravar direito. Eu aqui e não sei o que lá, não sei o que lá, e Miguel aí brincando, não sei lá. E essa noite tá muito estranha. Não é Miguel? Eita, foi de averruando na minha cara quando eu ia mostrar ele. E aí aconteceu um bocado de coisa. É, eu vou subir aqui. Verdade, gente. Aí, pessoal. Não chega muito perto. Pula essa parte aí, produção. Galera, voltamos. E, como dizendo, Miguel... Onde é que Miguel tá escondido? Tudum... Tudum... Tudadabera... Tudum... Tudum... Ai, se... Tudum... 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 Ah, gente. 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 Isso, isso. Isso daqui é tudo. É, eu caindo. Eu sei galera, aquela parte não deu para gravar Aí, eu geralmente coloco tudo que tiver Não tem que fazer isso não Léo, tem que tirar essa parte aí, tira Aí, tira Léo, tira Voltamos, meu Deus, tirou para gravar aquela parte Ali ó, já achei um ali, rapaz Aqui do lado é uma estátua Eu estou na massa, está está indo Essa estátua O balão tem muito vento Já vi um ali, ó, atrás da broma Eita, poxa Não pule em cima de mim Eu vou pegar você Meu Deus, meu Deus Não veio em uma estátua Não pule em cima de mim, senão não vai dar para gravar Seu maluco Meu Deus Galera, os monstros me despegaram Só que eu consegui Escapar Meu Deus Trolei Eu estou aqui na cadeia Meu Deus Vocês são muito burros Eu estou na prisão Mesmo na prisão? Nós temos que cuidar de você Por você Não fugir Miguel? Ele não é Miguel Ele é Migulo E eu sou Ti Hugo Não me fale com esse nome Esse nome não existe Você Vai morrer hoje Vou nada Vou nada Vou morrer hoje Não Continua no próximo episódio Eu estou dormindo Fica, cachorro Ai, cachorro O cachorro Eu tenho medo de cachorro Ai, ai, ai Tchau, cachorro Cachorro Sai, cachorro Sai, cachorro malado Sai, cachorro bonzinho 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 Sai, sai Sai, cachorro bonzinho Vai para cima de Miguel Eu não sou nada Eu sou burro Eu sou saburo Cachorro Não, cachorro bonzinho Um bonzinho Cachorro Ai, cachorro Ai, cachorro 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 Ai, ai Minha perna, louco Minha perna Minha perna Minha perna Minha perna Eu vou te escorregar Para ver esse cachorro Ele morreu Tem meu pai agora Desfocou Cachorro bonzinho Você é daqui O cachorro bonzinho Isso Pelo Miguel Meu Deus Não, não Meu Deus Tá gravando Todo mundo que tá Cachorro não Não, cachorro Cachorro Pare, cachorro Cachorro não Não Você Fez a morte Do meu amigo Chamou Aquele homem E fez a morte Do meu amigo A morte Não foi minha não O meu nome é Thiago O nome dele é Miguel Só que eles trocaram O nome da gente Como Miguno E com Tiago Tiago Como Tiago Como Tiago Só que agora Sai da minha frente Cachorro Senão eu vou te morrindo Para trás do cachorro Chutando o cachorro Pá Ai, ai, ai Sai do seu cachorro mole Cachorro tá fazendo xixi no Marquinho Sai o cachorro daqui Cachorro não Não, cachorro Pelo amor de Deus Cachorro não Não, cachorro Cachorro não Cachorro não Ai, ele moldeu minha bunda Tiago Tiago Não, cachorro não Não, como é a gente Eita Oh, oh Ah Ele me comeu Eu peguei um cachorro Agora eu vou te matar Bate aqui, parceiro Bora Eu vou pegar aquele dali Eita Eita Você não me pega Cachorro de cueca Você não me pega Cachorro tá com cueca Eu vou fazer xixi nos seus partinhos Cachorro Eita Qual é a gente O que é que é isso? Esse cachorro aí Não vai fazer nada Eu vou Ah Entendeu, errei É O que é que ele Que é que ele Ele faz Você não muda uh Você não muda Ou O que é que ele Ele é um cachorro aqui, chefe. Nós três. Vamos pegar aquele dali. Vamos para o Otoque. Eu também estou cantando assim. Chegou! Tira, tira, pausa, pausa, tira. Você não é cachorro. Sou sim. Agora eu sou. Esse filho está ouviu. O pessoal, eu estou aqui. Léo, meu amigo, foi morto. Mas foi por a gente. A gente virou cachorro e ele morreu. Só que... Léo! Meu amigo! Acordou! Acordei. E o cachorro pegou minha mão de novo. Tomara que esse não pegue esse cachorro. Eu era um cachorro. Eu não sou mais um cachorro. Sai, pedido! Sai do meu amigo Léo! Pedido? Pessoal! Pessoal! Cachorrinho! Pessoal! Não consegui ver esse menino aí. Pessoal! Não dá pra ver nada, realmente. Ó! Esses pontos que estão lisos. Certo? Sem ser isso aqui em borracha. Tem um lugar que está molhado. Vocês vão ver. Pessoal! A gente vai continuar esse vídeo depois. Tchau! Valendo! Miguel! Começou! Começou! Meu Deus! Tem uma estátuaria! Fora, mamãe! Beleza! Aperta! O botão de gostei! É! Sempre me esqueça! Pessoal! Vocês têm apertado o botão de gostei! Que hoje está diferente a comunicação! É! Pessoal! É isso, gente! E... A gente está aqui. Só que não é igual aos outros vídeos. Que... Vai sair ainda mais vídeos. Só que não é igual aos outros. São mais vídeos. Miguel está junto com esse. Meu amigo. E... Sempre estou no bloquinho. Eu não sei se vai dar pra você perceber quem sou eu. Quem é ele. E... E quem... Está aqui no vídeo. Miguel. Leo. Eu. E... Todo mundo. É. Eu. É. Miguel. E todo mundo. E o Ricardão. Hehehe, Ricardão. O que? Você me chamou de estátua? Eu não sou uma estátua. Eu não sou uma estátua. Eu lembro de você. Você é aquele que roubou nosso coração. Não! Agora a gente está aqui, de novo, pra matar você. Vai continuar aquela vez que você não morreu. Gente. Eu tenho um lugar diferente. Eu tenho um lugar diferente. Deixa eu ver. Eu não sou onde que eu estou. E eu estou de cabeça para baixo. Ah! Estou de cabeça para baixo. Está... Olha onde que eu posso entrar. Vou construir uma casa. E a linda... Beautiful... E a linda... Pronto! Agora eu tenho que arrumar comida! E a linda... E a linda... E a linda... E a linda... Chegou, não foi? Chegou lá? Chegou lá? Gostou de carro! Gostou de carro! Fala pra vocês! Falei ele que aqui recebeu um correio! Quero ligar pra vocês! Tem um inseto aqui... Eu não conheço... Só que ele tá na... Que tipo de inseto é esse? Eu peguei... Essa carne aqui... Meu Deus! Aqui... Tá aqui ó... Uma água... Á... Á... Nossa prática! As tutelor... O que é isso? Eu tô cansado de vir no carro Só fica aí, minha filha Tem que ser guardado por mim O que é que você fez comigo? Tem que ser guardado por mim Tem que ser guardado por mim Beleza O que é que você? Você se jogou no diamante Agora, o que pertence a mim Não vai pertencer a você, seu maluco Vem a papai Mas eu consigo escalar Não vai pertencer a você, seu maluco O que? Você acha que eu morro? Eu tô tomando fogo Não vai pertencer a você, seu maluco 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 Vida! 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 Não vai pertencer a você, seu maluco Eu tô brincando 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 Eu tô brincando